saindo de casa agora para poder pegar o meu carro já tem umas duas semanas que ele estava consertando e agora até que enfim ficou pronto que tem pra falar luiz que que falou aconteceu ele tem outro tênis olha mostra tênis quatro aqueles mesmo tênis dois mano eu usei ontem ontem porque ele põe o tênis eu usei ante ontem mano na moral te mostrar pra vocês comprei esse tênis agora no brasil quando eu fui pra lá ganhei de aniversário velho olha só os tênis combina qualquer roupa velho meu deus do céu meu deus é luiz também você não tá com roupa né não tô pelado não tá culpa de sair né que eu tô falando essa culpa de natação nada combina com ela nem só roupa combina mano ela tá tudo as duas tá toda zoada mas é isso a gente está indo agora pra poder pegar o meu carro como eu falei meu deus a câmera foi no carro eu fiquei fora já tem umas duas semanas que o meu carro tá consertando e agora a gente vai lá pra poder pegar ele para ver como ficou e tudo mais minha mochila velho tá top tá tá brabo tá brabo vou pedir umas ideias pra você depois mas tá ficando maneiro que sono mano que sono a gente chegou aqui agora no correio vocês viram aí que eu tava de dirigindo porque eu deixei meu pai ele deixou meu irmão ficou com meu irmão e aí eu e minha mãe a gente veio no correio post office pra poder ela foi entregar algumas coisas dela ali e aí eu tive que vim dirigindo daqui a pouco eu vou ficar no starbucks como de sempre que a gente só vai pra poder pegar o meu carro depois que eu sair depois que meu irmão sair da natação então eu vou ter que ficar ali no starbucks até mesmo acabar o treino dele aí a gente vai com esse carro que é o do meu pai para poder pegar o meu né aí meu pai vai me deixar lá vou pegar meu carro e já vou direto pra igreja mas eu quero mostrar pra vocês como ficou o carro e que eu tava falando do carro quando eu tava falando dentro do carro antes sobre o meu carro é eu disse que eu tô fazendo algumas mudanças nele então eu queria pedir a opinião de vocês mas eu só vou pedir quando eu pegar o carro né para vocês poderem ver e olhar e aí eu pergunto mas mano até que enfim vai pegar meu carro de volta até que enfim de verdade já tava tipo mano já tava meu deus tava tipo lorenzo meu carro que aqui em orlando você só só consegue fazer alguma coisa com o carro tá ligado tudo 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 você precisa de um carro não tem como fazer nada sem carro e o uber é caro velho ficar pagando uber é caro então nem rola tá ligado é por isso que é importante ter carro aqui em orlando senão você não consegue sair a não ser de carona mas eu moro em um lugar que quase nenhum amigo meu mora mora um pouquinho distante então quase nunca tenho carona a câmera vai cair em três a ficou não vai cair em 321 caiu você acabou de voltar essa caixa olha só rapaziada você pega a caixa aqui ó ela vem toda desmontadinha todas na verdade vem toda aberta e você mesmo que monta e você coloca o que você quer colocar dentro dela top estava gravando lá dentro o cara barro falou né não pode gravar né não pode não como não pode gravar toda vez que eu vou no correio eu gravo cara mas tá bom não gravei né o cara pediu para não gravar eu parei de gravar cadê a chave tá no meu bolso eu sempre esqueço que eu tenho a chave do carro e eu fico aqui vão retardar tentando abrir a porta mas não tem como abrir a porta se não abrir o carro né lorenzo pelo amor de deus agora foi bom pro starbucks então né é o que nos resta antes de pegar o carro cheguei na minha segunda casa para quem me acompanha no instagram sabe que eu passo a maior parte do meu tempo aqui todo dia no starbucks toda hora e hoje tem uma promoção aqui no starbucks que é comprar um e ganhar outro de graça então é isso que a gente vai fazer vamos descobrir que não é dia de promoção comprar um ganhar outro a gente compra e ganha uns prêmios no aplicativo tipo aqui tem o aplicativo do starbucks quando você junta muita estrela você consegue comprar depois de graça você ganha café da manhã aqui uns negócios assim então a gente só ganhou fazer umas estrelas a mais aqui umas 150 estrelas eu acho e é isso é o que temos para hoje né família já tá chegando ali o café eu mostro para vocês bom esse café calma aí deixa eu ajustar a câmera pronto esse café eu vou todo mundo sempre perguntou qual café você pede no starbucks sempre vai qual café você pede eu peço o café latte é latte coffee alguma coisa assim eu também não sei nem sei se eu pronuncio da forma certa e nem se esse é o nome do café só sei que eu falo e chega isso aqui tá ligado eu não tenho 100% de certeza mas deixa eu mostrar aqui tirar a câmera ó dá uma olhada ele é café com leite tá vendo aqui em cima tem um leite bem bonitinho e tal e não é café puro é gostoso mano eu gosto e eu não tomo café com açúcar nem com nada nem com adoçante nem com nada tomo café puro então o leite já dá uma sabe dá uma diferenciada no gosto não deixa tão forte assim acabei de chegar aqui na oficina para poder pegar o meu carro de volta e antes de eu mostrar o carro deixa eu só dar uma divulgação aqui na oficina eles não me pagaram por isso não ganhei desconto por isso eu tô fazendo porque o trabalho foi realmente bom e o cara foi muito parceiro então se você é daqui da região de orlando bater o carro alguma coisa aconteceu você quer mudar alguma coisa vem aqui para a oficina do rodrigo mano dá uma olhada só fica bem aqui ó vou dar um zoom para se você morar em orlando você tira um print ali ó o número também ali vocês podem entrar em contato com o rodrigo para quem não lembra a batida que aconteceu no meu carro foi na parte traseira dele mas além da batida a gente colocou mais uns dois acessórios no carro aproveitou que já estava aqui na oficina para poder colocar ficou bom ficou bonito ficou brabo vou mostrar pra vocês agora sim eu tô dentro do carro tá no momento tranquilo para poder mostrar para vocês as duas coisas que a gente acrescentou aqui na mercedes a primeira é um detalhe bem básico que se eu não falar você nem vai perceber mas a segunda é um detalhe que chama bastante atenção no carro é quando você entra dentro dele mas eu nem mostrei lá fora ainda porque já está escuro então vai ficar meio ruim quando tiver de manhã eu mostro como ficou com certo tipo assim o carro só voltou ao normal mas eu tô querendo fazer algumas alterações na mercedes e aí eu vou pedir opinião de vocês para ver se vocês vão curtir ou não já fiz no instagram algumas enquetes mas eu quero fazer aqui nos vídeos então não fica de fora sabe assiste os blogs porque no meio dos blogs eu posso pedir opinião sua e se você não assistir você não vai dar opinião e você não vai participar da opinião e é isso infelizmente mas tá bom vamos mostrar para vocês os acessórios o primeiro que eu coloquei foi esse aqui olha só aqui esse simbolo da mercedes bem aonde fica o mouse para quem não sabe esse aqui é como se fosse um mousezinho para poder mexer na tv ali ó tá vendo é o mouse que a gente usa aqui na mercedes para poder mexer na tvzinha então eu coloquei esse acessório aqui era um buraco não tinha nada aqui no meio e aí eu coloquei esse acessório acessóriozinho ficou bem maneiro tipo eu curti bastante de um outro ar aqui sabe já o segundo acessório que a gente acrescentou aqui na mercedes foram as luzes interna então a gente colocou luzes aqui embaixo ali e aqui atrás também nos dois lados aqui de trás vou mostrar para vocês deixa eu apagar a luz central carro tá mais escuro a gente também tá debaixo de um poste que não vai ajudar muito mas ó cadê fica aqui do ladinho olha só toma ó luz aqui luz ali e também tem as luzes aqui atrás esse controle ele tem três botões ó tem o botão de ligar e desligar esse aqui é o que troca de cor olha temos várias cores para poder escolher vou deixar no amarelinho por enquanto que a cor que eu curto calma aí cadê o amarelo pronto que também esse amarelo combina com as cores do carro né tipo assim ele tem muito amarelo nos no painel então combina sabe com o carro e o último é com música então se a gente colocar uma musiquinha aqui vai começar a tocar agora é só chamar a namorada para sair botar um vermelhinho aqui ó vamos botar um vermelhinho cadê cadê o vermelho 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 pronto bota o vermelho um romance uma paixãozinha bota aquela música cadê vamos botar uma musiquinha mais uma música mais mais tranquila tá ligado deixa eu ver se eu tenho aqui cadê 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 meu deus eu não tenho música tranquila tem uma música mais ou menos sei lá será que essa que vai eu coloco uma música mais tranquila uma música mais suave olha isso olha isso meu deus cavou é romance é paixão mas é isso aí bom dia bom dia como vocês estão eu sei que pra vocês passou em dois segundos essa transição mas pra mim já tem alguns dias já passou até o carnaval então como foi o carnaval para vocês está feliz aproveitou se divertiu viajou saiu com a família como foi o seu carnaval deixe nos comentários que eu quero saber e eu também postei um vídeo sobre carnaval segunda-feira então se você não assistiu ainda você pode assistir é só voltar um videozinho mas deixa eu mostrar pra vocês como ficou o meu carro porque eu não mostrei então eu vou mostrar agora como ficou aqui a parte de trás aproveitar também que tá de manhã então vocês vão conseguir ver direitinho olha só essa parte aqui toda de trás que tava quebrada né e agora tá bonitinha tá consertada isso aqui também tava tudo destruído tava tipo para dentro mano tá entrou literalmente entrou e agora já tá melhor já tá toda toda nova tá nova tá linda parece que acabei de comprar o carro tá maravilhoso amei eu sei que esse vídeo ficou muito baseado no meu carro é porque foi realmente o que aconteceu essa semana como eu tô sem carro para sair eu quase não sair tipo não deu para gravar quase nada porque eu tô preso por causa do carro e agora que eu peguei o carro é eu ainda também não tô conseguindo sair com ele porque o carro ele tá novo tipo é por causa da batida a gente vai ter que fazer o negócio de pagar o tex né pagar o as taxas o imposto do carro e tudo mais e trocar a placa e eu não posso andar enquanto eu não fizer essas coisas então a gente tá fazendo tudo certinho e enquanto isso eu não posso andar com o carro por isso que o vlog ficou todo baseado no carro porque é o que eu tô vivendo essa semana literalmente tudo baseado no carro mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo gostado do vlog de verdade se você curtiu deixa um like embaixo se inscreve no canal e eu vejo vocês semana que vem eu tô querendo gravar vídeo três vídeos por semana segunda quarta e sexta é nas segundas-feiras eu quero fazer o coffee time que a gente já tá fazendo nas quartas eu quero postar um vlog e na sexta postar um outro vídeo um outro conteúdo uma tag unboxing abrindo produtos aqui dos estados unidos não sei não sei não tenho certeza ainda mas eu quero produzir um conteúdo diferente na sexta-feira então eu conto com vocês para vocês me deixarem nos comentários alguns temas diferentes para eu poder adaptar para poder fazer e eu queria dizer que eu comecei academia essa semana ontem essa semana segunda e terça hoje é quarta eu conheci nossa tô ficando eu tô magro ainda tô fraco mas eu já tô dolorido do treino de ontem tá doendo muito tá doendo muito meu deus os maromba que tá assistindo o vídeo aí deve estar falando desse menino coitado coitado mas é isso aí um beijo no seu coração um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo falou